Olá, boa tarde. Quarta-feira, 17 de abril, dia lindo, ensolarado aqui em Cachoeira do Sul. Na edição de hoje, a gente fala da capacitação para os profissionais que atuam na rede de enfrentamento à violência contra a mulher. O projeto Cal na Estrada superou as expectativas do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Foi bastante positivo ver que as pessoas estavam realmente muito engajadas e preocupadas em fortalecer essa rede e criar novas alternativas para o atendimento dessas mulheres. Apenas uma empresa se habilitou para executar a obra de asfaltamento das ruas Conde de Porto Alegre e Moron, trecho que ficou conhecido como Caminhos da Pradozen, aqui em Cachoeira do Sul. Agora, a Secretaria de Planejamento vai analisar a documentação para aprovar ou não a proposta da empresa. Está com orçamento fora de controle? Um mutirão online promovido pela Associação Nacional de Assistência aos Superendividados faz o diagnóstico de cada consumidor. O serviço é de graça. Nós vamos te mostrar como funciona. As dores crônicas comuns em pessoas com mais de 65 anos têm afetado a vida de muitos jovens. A nossa equipe procurou um profissional para saber por que isso está acontecendo e também saber como tratar e até evitar esse problema. Pela falta de uma atividade física regular, certo? E principalmente as dores lombares, dores na região lombar, na parte inferior da coluna, e as dores em membros inferiores, as dores nas pernas. Hoje tem em comentário a participação de Grace Tomazetti aqui no NTSUL. Por que eu não cresço enquanto outras pessoas crescem nas suas carreiras? Essas são algumas daquelas perguntas que nós fazemos em algum momento da nossa vida profissional. E a resposta você confere no quadro Minha Carreira. Está imperdível! Espaço aberto para a tua participação. Já sabe o WhatsApp? É o 519-9769-7129. Esse que está na telinha. Envia a tua mensagem, uma foto, um vídeo, com comentários sobre as reportagens ou com uma informação sobre o que acontece aí onde você está. E você pode escrever também nas lives facebook.com.br TV Cachoeira e youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. Informação com a sua participação. É o jornalismo interativo da TV Novo Tempo. O NTSUL desta quarta-feira já está no ar. Cachoeira do Sul recebeu ontem o projeto Cal na Estrada, promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, através do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O número de feminicídios aumentou 20% nos primeiros meses deste ano. O conceituado projeto Cal na Estrada, direcionado aos serviços da Rede de Atendimento à Mulher, contou com um bom público no auditório da Cicred nesta terça-feira, aqui em Cachoeira do Sul. O evento teve a presença de frentes relacionadas à segurança pública, saúde e operadores do direito. O encontro mobilizou integrantes dos municípios de Novo Cabral, Serro Branco, Rio Pardo, Pantano Grande e Restinga Seca. No final da programação, o público presente pôde fazer questionamentos e ampliar a discussão, trazendo um olhar para a realidade local. O evento superou as expectativas, tanto em relação à quantidade de público, que com toda a chuva o auditório estava cheio, quanto também pela qualidade das discussões. Foi bastante positivo ver que as pessoas estavam realmente muito engajadas e preocupadas em fortalecer essa rede e criar novas alternativas para o atendimento dessas mulheres. A rede aqui em Cachoeira do Sul já se encontra estruturada, tanto é que esse projeto Cal na Estrada veio à Cachoeira a pedido da própria rede, mas sempre a gente verifica que há coisas que podem melhorar. E um encontro como esse faz com que todas as pessoas se conectem, entendam os seus papéis dentro da rede e também descobram outras alternativas para auxiliar essas mulheres. Esse foi o nosso papel, o meu e da psicóloga forense, que é a parceira do projeto, de trazer essas informações e colocar também o Ministério Público à disposição. O projeto segue em viagem pela região central do Estado. Hoje é vez de Encruzilhada do Sul receber as capacitações. Amanhã, Santa Cruz do Sul também amplia a discussão sobre esse tema tão importante. Em 2024, o número de feminicídios aumentou 20% nesses primeiros meses do ano. E essas atividades no interior fazem sentido. Boa parte dessas mortes no Estado foram longe da região metropolitana, o que justifica esse fortalecimento da rede de apoio à mulher no interior. Gente, uma rede de esgoto da Corsã originou um buracão em uma das principais ruas aqui de Cachoeira do Sul. A cratera se abriu na tarde de ontem, na rua Saldanha Marinho, em razão do rompimento do fundo do poço de visita, entrada que dá acesso às galerias de esgoto para manutenção. A Corsã informou que o fato ocorreu devido às chuvas dos últimos dias na região. Ontem, a defesa civil do município fez o isolamento da área. E na manhã de hoje, uma equipe da Corsã estava no local providenciando o conserto da estrutura. A empresa de Treve Engenharia de Santa Cruz do Sul foi a única a se habilitar para as obras de asfaltamento das ruas Conde de Porto Alegre e Moron, trecho que ficou conhecido como Caminhos da Pradozen. A abertura da concorrência eletrônica aconteceu ontem na Prefeitura de Cachoeira do Sul. A empresa de Treve Engenharia de Santa Cruz do Sul foi a única a apresentar proposta interessada em assumir a obra de capeamento asfáltico dos caminhos da Pradozen. Agora, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Cachoeira do Sul vai analisar a documentação da empresa para homologar ou não a proposta. O projeto prevê que as obras serão realizadas em regime de empreitada global e incluirão as ruas Conde de Porto Alegre e Moron. A concorrência eletrônica aconteceu nesta terça-feira. A empresa apresentou um lance de R$ 3.279.389,42 e se homologada, a de Treve assume a obra que tem previsão de durar cinco meses após a assinatura da ordem de serviço. O trecho da Rua Conde de Porto Alegre até Moron é de 1.750 quilômetros e até a Ponte do Amorim, a extensão é de mais de 17 mil metros quadrados. O trabalho prevê a limpeza geral das ruas, conserto de caixas coletoras de água, substituição de canos, instalação de lombadas e faixas de pedestres e sinalização. Além da correção dos pontos e reperfilamento para que então seja colocada a camada de asfalto. Torcendo para que esse asfalto saia do papel, que a população possa ter essa manutenção e especialmente o chamado caminho da Pradozém, que possa ter o asfalto necessário para a circulação dos veículos mais pesados. Bom, e agora uma orientação para quem está com um orçamento fora de controle. Um mutirão promovido pela Associação Nacional de Assistência aos Superendividados faz o diagnóstico online gratuito da situação de cada consumidor. É o primeiro passo para viabilizar a renegociação das dívidas. Conforme pesquisa de endividamento e inadimplência, quase 90% das famílias gaúchas estão endividadas. José Renato adquiriu um empréstimo e, como ocorre com muita gente, o bolso apertou. A gente precisa do crédito. Então, se a gente tem crédito, a gente não é nada. Porque dinheiro para comprar visa a gente não tem e precisa do crédito. Então, essa é a questão. E daí, como alguns bancos, eles têm já uma preparação para iludir a gente e a gente acaba entrando nessas dívidas. Daqui a pouco vira uma bola de neve e a gente não consegue pagar. A renda fica comprometida, dificultando as despesas básicas. Tu tenta renegociar, tenta negociar, eles te passam uma mensagem, não te dão toda a informação correta e tu acaba assinando um ou outro. Em vez de diminuir, vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, essa é a questão. Daí, a gente acaba atrasando conta de luz, conta de água, prestação de roupa, prestação. Aí, falta para ir no mercado. Uma pessoa superendividada é aquela que não consegue pagar as dívidas e manter o mínimo para sobreviver. A definição é da Lei do Superendividamento, que em 2021 alterou o Código do Consumidor e o Estatuto do Idoso, regulamentando a oferta de crédito, a prevenção e o tratamento para esses casos. O mutirão da ANAS é o primeiro passo, o diagnóstico, para que se inicie o processo de renegociação com os credores. Você tem que, primeiramente, identificar o percentual de comprometimento que você está. Após isso, a ANAS consegue, no pré-processo, notificar, através de uma resolução do Banco Central, a possibilidade de você estar ou não superendividado. Você se enquadrando, o processo daí seria diferente, teria que fazer uma análise mais aprofundada, com todas as dívidas que você contraiu, as consignadas, as foras do consignado. Ao se enquadrar na lei, é possível iniciar uma negociação extrajudicial ou judicial dos débitos. O plano de pagamento tem prazo máximo de cinco anos para quitação. O processo pode suspender, de imediato, algumas dívidas. A lei, ela também, ela facilita e ajuda as pessoas na sua recuperação, porque, de imediato, pode-se suspender alguns tipos de descontos abusivos, através da notificação ao Banco Central. E também, alguns já estão negativados, já estão com o seu nome na SPC e Serasa. Imediatamente é comunicado, a partir do momento que ele tenha essa decisão favorável, porque, na verdade, ele não poderia estar. Ele está pagando acima do que ele deve. O atendimento online segue até a próxima quinta-feira pelo site anas.org.br. José Renato enviou os documentos via mutirão e agora espera o resultado. O desejo é um só. Manter meu nome limpo e conseguir pagar, né? Isso aí, nada como manter o nome da gente limpinho, né? Para poder, quem sabe, parcelar alguma coisa, não ter nenhum problema, saber que não está com o nome sujo em algum órgão de proteção do crédito, algo que faz toda a diferença. Gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Você que chegou agora, ligou a sua televisão, quer participar com a gente? Quer dar aí a sua sugestão de uma reportagem, de uma entrevista que você gostaria de ver aqui na telinha da TV Novo Tempo? Manda para a gente aí no WhatsApp, nas nossas lives. E se você quiser aproveitar também para contar a sua notícia, aquilo que acontece onde você está, ou para comentar as nossas reportagens, WhatsApp para você mandar o seu recado, em 519-9769-7129. E Facebook e YouTube para você participar, facebook.com.br TV Cachoeira. Estamos ao vivo no Face, obrigado a você que nos acompanha nesta live. E também estamos ao vivo em youtube.com.br TV Cachoeira. Novo Tempo, estou esperando pelo seu recado. Vamos falar agora um pouquinho sobre dores. Dores nas costas, nas articulações, nos músculos, geralmente associadas à idade mais avançada, estão se tornando cada vez mais frequentes em jovens. Isso mesmo. Inclusive, isso tem até um nome. Jovens senhores. Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento de dores crônicas. E a gente amplia esse assunto com o fisioterapeuta Robson Petrucci. Ele atendeu a nossa equipe para uma conversa bem dinâmica. Bem, Daniel, então vamos aprofundar esse assunto tratando exclusivamente desse grupo de jovens que acabam sendo afetados por dores crônicas. Seja ela por uma questão de falta de prática, de exercício, de não cuidado com o seu corpo, ou até mesmo uma situação específica que acaba ocorrendo no decorrer da vida. Para isso, eu vou conversar com o fisioterapeuta Robson Petrucci, que nos atende e amplia esse assunto. Professor, os jovens, de resumo, eles estão cuidando da sua saúde, evitando essas dores crônicas diante da situação que se apresenta, do dia a dia, da correria ali, do início da fase adulta. Como você enxerga esse tipo de cenário nesse grupo de pessoas, no caso, os jovens? É uma boa colocação, né? Hoje o jovem, ele tem uma série de atividades aí e a gente sabe que a dor, ela tem todo um contexto, né? Uma dor, muitas vezes, ela não é sinônimo de uma lesão, e sim de uma série de fatores que podem não estar acontecendo devidamente na vida de uma pessoa. Por exemplo, se tu tem uma noite de sono mal dormida, se tu tem alguma preocupação, se tu tem alguma situação de estresse, alguma parte alimentar que não esteja funcionando bem, tudo isso vai te ocasionar dor, né? Então, há todo um contexto que nós devemos avaliar, certo? Para que esse indivíduo, para que o jovem, principalmente, não venha sofrer com dores, para que essas dores que podem ser agudas num primeiro momento, não venham a se tornar dores crônicas e venham atrapalhar o seu desempenho e sua performance nas suas atividades. Tá certo, professor. Então, para a gente conseguir resumir isso de uma certa forma, a gente está aqui na Petrucci Fisioterapia, vamos aproveitar o espaço e mostrar um pouco dos exercícios que você, jovem, talvez está acompanhando a entrevista, se identificou um pouco, pode aproveitar os ensinamentos do professor e fazer dentro de casa ou até mesmo procurar uma academia, um atendimento mais especializado para se livrar dessas dores. Professor, antes da gente começar a prática, qual é a dor que o jovem mais sente hoje? As maiores causas de dor hoje são muitas vezes pela falta de inatividade, pela falta de uma atividade física regular, e principalmente as dores lombares, dores na região lombar, na parte inferior da coluna, e as dores em membros inferiores, as dores nas pernas. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes os pais relacionam essas dores, principalmente nas crianças e nos adolescentes, com dores do crescimento. Então a gente acha que é dor do crescimento, está doendo as pernas, a criança está crescendo, e muitas vezes não, elas podem estar relacionadas já com algum sintoma, alguma alteração musculoesquelética. Então para isso é fundamental nós iniciarmos com um trabalho bem básico. Se você fizer uma atividade que tenha um exercício de alongamento, por exemplo, trabalhar um pouco de alongamento da sua coluna vertebral e dos membros inferiores, você já vai estar conseguindo eliminar aí uma boa quantidade de causas, né, que venham a te causar esses distúrbios. Então, se tu tiver na tua casa uma barra, um espaldar, ou até mesmo uma janela, certo? Onde tu possa fazer um movimento, certo? De alongamento, onde tu vai te segurar numa barra, né, e simplesmente projetar o teu corpo para trás, juntos, certo? Juntando os pés, fazendo uma projeção do corpo para trás, tu já vai estar fazendo um alongamento de toda uma cadeia posterior, de coluna, de membros inferiores. Fazendo que tu tenha desses músculos uma melhor flexibilidade, certo? E uma melhor amplitude de movimento. Então esse seria um dos primeiros exercícios. Tu pode também trabalhar num mesmo espaldar, ou numa mesma janela, digamos, exercícios que tu vai trabalhar a cadeia anterior, a parte anterior do teu corpo, fazendo alongamento também da tua coluna, porque muitas vezes, em determinadas posturas que a gente tem no dia a dia, a gente adquire, principalmente o adolescente, o que a gente chama de uma postura sifótica, né? Aquela postura que a tua coluna se curva para frente, certo? E tu há uma retração de toda uma cadeia anterior de musculatura, e tu fica naquela posição mais corcunda. É muito comum, né, a gente ver os adolescentes nessa posição. Então, se tu simplesmente fizer um alongamento de toda essa cadeia anterior, segurando um espaldar, ou segurando numa janela, por exemplo, tu vai fazer um movimento anterior, tá? E tu vai fazer todo um alongamento dessa cadeia anterior, um alongamento de ombros, certo? Musculatura peitoral, fazendo com que tu consiga uma correção da tua coluna. Professor, para a gente também ampliar isso, e também esclarecer, a gente sabe que a rede social hoje tem de tudo, certo e errado. Tem algum exercício que talvez você mesmo visualiza na internet, o pessoal fala que é para a lombar, que é para a coluna, e que você não indica fazer? Nós temos assim, hoje, em dia, o doutor Google, é muito acessado hoje, né? A gente olha, pesquisa, muitas vezes o paciente já chega com uma avaliação, por exemplo, aqui para a fisioterapia, e ele já chega com uma opinião formada, tá? Por quê? Porque ele já olhou na internet, ele já consultou no doutor Google, como a gente costuma dizer, então ele vem com uma série de informações, e a internet, ela aceita tudo, a internet é uma terra de ninguém, como a gente costuma dizer. Então tem que ter muito cuidado, não teria assim, um exercício específico, mas aqueles treinos, aquelas fórmulas mágicas, aqueles métodos infalíveis que a gente costuma ver, tenham muito cuidado, né? Então a dica fundamental que a gente dá, venha, faça uma avaliação com o fisioterapeuta, tá? Para que a gente consiga corrigir, detectar qual é a alteração, o que está acontecendo, com esse jovem, o que está acontecendo com esse indivíduo que está com uma dor, para que a gente possa orientar a melhor maneira de fazer o exercício, a melhor maneira de executar uma performance, para que tu tenha todos os resultados e que o teu corpo agradeça. Bom, o papo está bom, mas na sequência a gente retorna com mais assunto relacionado à questão dos jovens com dores crônicas e alguns exercícios mais avançados. Isso aí, daqui a pouco tem mais dicas, né? Afinal, nosso corpo foi criado para o movimento, né? Não para ficar estático, parado, e a nossa vida moderna, na verdade, nos leva muito a isso, né? As atividades de escritórios, por exemplo, a gente trabalha muito sentado, na maioria das profissões, muito tempo, então é importante que a gente faça algum tipo de atividade física ou de alongamento, né? Para a gente não ter que conviver com dores. E você de casa que está nos acompanhando, faz aí uma atividade física? Conta para a gente, manda mensagem aí no nosso WhatsApp, como é que você faz aí para se movimentar e para se livrar das dores, né? 519-9769-7129, é o número do WhatsApp para você participar. E olha, antes da gente ir aqui para a nossa interação, uma rápida correção. Anteriormente, na reportagem que nós exibimos sobre os caminhos da Pradozen, sobre o asfaltamento, nós mencionamos a extensão da via a ser asfaltada de forma incorreta. Nós mencionamos 17, aliás, mencionamos 1750 quilômetros. A informação está incorreta. O correto são 1750 metros. Pedimos aí, portanto, desculpa pelo erro. Vamos para a nossa telinha, vamos ver os recadinhos de quem está acompanhando aqui o Telejornal e fazendo parte também do NTSUL. O WhatsApp sempre à sua disposição. Vamos para a telinha ver quem participa com a gente aqui. Marli Teresinha, nossas crianças estão sem aula porque não temos estradas no interior. Esse trecho fica perto da Ferreira, depois do cemitério da Pedreira. Uma vergonha, não temos prefeita, reclama aqui, a Marli. Ela manda aí o vídeo do ônibus sendo puxado por um trator, um atoleiro grande. Hoje o sol está aparecendo aqui em Cachoeira do Sul, mas depois dessa chuva toda as estradas estão bem ruins. Eu acredito que tenha mais um vídeo aqui da Marli mostrando aí um pouquinho mais a situação da estrada. Olha aí, não sobrou estrada, só um atoleiro realmente a situação bem complicada. Obrigado, Marli, pela participação. Bom, o espaço aqui está aberto também para a Secretaria de Interior se pronunciar. A gente sabe da situação das chuvas, a gente sabe das limitações, mas é importante que a gente tenha pelo menos esclarecimento sobre cronograma, onde as obras estão acontecendo, de que maneira, para que a população possa pelo menos ter uma previsão de quando vão conseguir ter uma melhoria nas estradas pelo interior. A gente está buscando essas informações, mas por enquanto ainda não conseguimos. Marli, obrigado pela tua participação e pelo vídeo enviado aqui para a TV Cachoeira, para a TV Novo Tempo. Quem mais? Temos mais participações aqui da nossa audiência. Jardel Teixeira, na Rua Moron, duas quadras da Prefeitura. Já tem até árvores no meio fio. Realmente ficou feio aí, né? Essa responsabilidade pela limpeza, nesse caso, é da Prefeitura, calçada é sempre do proprietário, do imóvel, do terreno, mas essa parte aí, a princípio, é da Prefeitura. Mas, é aquela coisa, né? Se é na frente da casa da gente, também não custa pegar ali um enxadinho ou colocar um produto para resolver o problema. Mas deixamos aqui o alerta que o Jardel nos faz, né? Que a rua aí está feia. Obrigado, Jardel, pela participação. Tomara que se resolva logo, né? Para a rua ficar mais bonita aí. Obrigado pelo seu recado. Quem mais? Rogério Gonçalves, aqui na Orlando da Cunha Carlos, Alto do Amorim, a cada chuva, a avenida fica assim, para sair de casa, só com botas de borracha. Lamentável a situação e o descaso. Formou ali uma verdadeira lagoa, né? Não sei exatamente o que acontece aí que acumula tanta água, mas tem um problema de escoamento bem visível, né, Rogério? Obrigado aí pela tua participação. Deixamos aí o alerta para a Prefeitura, para dar uma olhada, que não pode essa água toda ficar acumulada, parada na frente das casas. realmente é uma situação bem ruim, né? Mais recadinhos? Luciano, hoje cedo, 7h15, fui lá no posto de saúde do Centro Social e não demorou muito para ser atendido. Aliás, e demorou muito para ser atendido. Será que não tem como fazer em duas filas? Uma para agendamento e outra fila para quem tem hora marcada? Assim, as pessoas não furam fila, diz o Luciano. Obrigado, Luciano, pela participação e pela sugestão, né? Até porque aí não faz muito sentido, né? Se tem ali o agendamento, a pessoa chega no horário agendado, mas aí pessoas que não agendaram estão entrando nessa mesma fila, então tem algo que não está funcionando bem, né? Fica aí o alerta para o pessoal do Centro Social Urbano, do posto de saúde, dar uma analisada aí nessa situação. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados e eu convido você que está de olho na telinha a participar com a gente também, dar aí o seu recado sobre os fatos do dia, contar a sua informação. E assim nós vamos trocando ideias, trocando informações e fazendo juntos o telejornal NTSU. A seguir, as dores crônicas comuns em pessoas com mais de 65 anos que têm afetado a vida de muitos jovens. A nossa equipe conversou com um profissional para saber as causas e também como tratar e até evitar esse problema. A gente exibe daqui a pouquinho a segunda parte desse conteúdo depois do intervalo. E hoje tem o comentário, a participação da Grace Tomazetti aqui no NTSU. Por que eu não cresço enquanto outras pessoas crescem nas suas carreiras? Essas são algumas daquelas perguntas que nós fazemos em algum momento da nossa vida profissional. E nós voltamos já já, continue ligado aqui na TV Novo Tempo. Até logo mais! Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Meio-dia e 31 agora, Hora de Brasília. Ótimo dia para você, boa quarta-feira. Sabe quem reapareceu aqui em Cachoeira do Sul hoje? É o sol, né? Depois de muitos dias de chuva, de tempo ali encoberto. Ontem à tardinha ele já deu as caras, reapareceu, né? Esse tempo mais nublado, de muita umidade, cedeu, né? Dando espaço a uma massa de ar seco e a gente tem aí estas imagens nesta quarta-feira, um belo dia de sol aqui em Cachoeira do Sul. Pois bem, dia lindo, ensolarado, como a gente acabou de ver nas imagens ao vivo e deve ser assim em todo o Rio Grande do Sul hoje e também nos próximos dias. Confira a previsão completa agora. Quarta-feira, o sol finalmente volta a brilhar em Cachoeira do Sul depois da sequência de dias de tempo instável. O predomínio ao longo do dia é do sol por conta do ar mais seco. Temperatura mínima 14 graus e máxima 22. Quinta-feira deve ser mais um dia de tempo aberto e com o predomínio do sol em Cachoeira do Sul. Mínima 14 graus e máxima 23. Sexta-feira também vai ter o tempo firme, eventualmente algum nevoeiro ao amanhecer, mas o sol vai aparecer e predominar. Mínima 14 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco, frio e de alta pressão toma conta do estado gaúcho e garante um dia de sol. Muitas áreas do estado, sobretudo do oeste, do centro e do sul gaúcho, têm uma quarta-feira com amplos períodos de céu claro e escassa nebulosidade. Nuvens esparsas ainda aparecem, acompanhando o sol no norte e no nordeste gaúcho. No fim do dia, quase todo o estado vai ter o céu claro. O ar mais frio proporciona um dia bastante agradável. Em alguns municípios gaúchos, a temperatura mais baixa do dia deve ser registrada à noite. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 20 graus. Em Santa Maria, na região central, 22. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. Os Correios anunciaram ontem que o próximo concurso vai ter cargos de agente e de analista. O primeiro exige nível médio e o segundo nível superior. O número de vagas ainda vai ser definido. Para o cargo de analista, os candidatos poderão se inscrever para as seguintes especialidades. advogado, analista de sistemas, assistente social e engenheiro. Os editais do concurso vão ser divulgados em setembro. Os aprovados deverão ser convocados a partir de dezembro deste ano. De acordo com a nota emitida pelos Correios, o concurso busca solucionar a demanda acumulada nos últimos anos, além de aumentar o número de profissionais em posições estratégicas da empresa e evitar a sobrecarga de trabalho. E olha, tem oportunidade de emprego chegando agora aqui na sua telinha. Você está procurando uma vaga no mercado de trabalho ou conhece alguém que está procurando? Então, é hora de conferir as vagas disponíveis no Cine de Cachoeira do Sul. A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul está com 30 oportunidades de emprego nesta quarta-feira. A primeira é para carpinteiro. O Cine possui 10 vagas e é preciso ter experiência comprovada. O mesmo acontece para as 10 vagas disponíveis para pedreiro. A agência de Cachoeira do Sul também possui uma vaga para auxiliar de almoxarifado. É preciso ter CNH categoria B, experiência comprovada e conhecimento em informática. A outra vaga é para montador industrial. É necessário que o candidato tenha experiência na área de indústria e montagens. para eletricista, força e controle tem também uma vaga. É preciso ter curso técnico na área e disponibilidade para viagem. Há ainda uma vaga para motorista operador de MUNC com CNH categoria C e experiência na área. A agência também está com uma vaga para tratorista para trabalhar na cidade de Rio Parto. Também há uma vaga para padeiro com experiência e duas para oficial de manutenção mecânica e elétrica. É preciso ter experiência comprovada e disponibilidade de horário. Uma vaga para corretor de imóveis com CRECI e CNH categoria B e uma vaga para empregada doméstica. É preciso ter referências e o trabalho é em Porto Alegre. Para concorrer às vagas, entre em contato com a agência FG Tassini. A equipe atende pelos seguintes telefones. 5137235414 ou 984953532. Mas atenção! A agência não responde mensagens pelo WhatsApp. O celular é somente para ligações. Se preferir, você também pode ir presencialmente conferir as vagas. O Cine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E aí, você se interessou pelas vagas? Então fique atento a essa informação aqui. Somente hoje o Cine vai funcionar em horário diferente, em função de um treinamento da equipe. O atendimento vai ser até as duas horas da tarde, mas a partir de amanhã a agência já retorna ao horário normal das oito ao meio-dia e da uma e meia até as cinco da tarde. E aí, você de casa, quer dar a sua opinião, mandar o seu recado para a gente aqui no NTSUL, falar das reportagens que estão no ar ou então, contar o que acontece onde você está, manda a sua mensagem no WhatsApp. Muito obrigado a você que está interagindo, gostamos de fazer o NTSUL desta maneira, com o olhar atento da nossa comunidade. E o número na telinha 519-9769-7129. Vamos aqui ver os recados que estão chegando. A participação da Lúcia de Brasília, no Distrito Federal, eu alivio minhas dores fazendo pilates. Olha aí, boa dica. Obrigado, Lúcia, pela participação. O importante é se mexer, não podemos deixar o nosso corpo sem movimento, porque as dores vão bater na porta, não tem jeito. Quem mais? Carlos Macedoni está participando aqui de Cachoeira do Sul, recomeço da colheita de soja na localidade da Porteira 7. Muito bom, Carlos. Obrigado pela participação. É isso, o tempo melhorando e o povo botando a máquina na lavoura para colher, né? Quem mais? Mauri de Cachoeira do Sul, olha o estado da rua Presidente Vargas, bairro Bom Retiro. Esta foto tirei na frente da minha casa. É uma vergonha, pagamos imposto para andar no barro, não aguentamos mais, diz aqui o Mauri, né? Vão se formando aí essas panelas, né? E aí os carros vão passando, esses buracos vão se aprofundando, a situação realmente fica bem ruim. Obrigado, Mauri, pela participação. Tomara que a manutenção chegue logo por aí para resolver as panelas aí que foram abertas nesse período, né? Quem mais? O Carlos está interagindo aqui também com a gente. Tenho que dar os parabéns para a empresa que está fazendo as calçadas no Parque Primavera. Mas a Prefeitura pediu para deixar este canteiro, o mato tomando conta. Um lado todos os moradores cuidam, mas no outro ninguém dá manutenção, diz aqui o Carlos. Obrigado, Carlos, pela participação. Mas é uma questão aí a ser verificada pela Prefeitura, né? Para que não fique um lado da rua bonitinha, né? Com tudo em dia e o outro lado com uma situação aí bem ruim no canteiro, né? Obrigado, Carlos, por relatar o caso. Daqui a pouquinho a gente traz mais recadinhos da nossa audiência. Bom, e é hora da gente falar sobre futuro profissional aqui no NTSU. No quadro Minha Carreira de Hoje, a Grace Tomazetti responde uma pergunta que muitos trabalhadores fazem. Por que algumas pessoas crescem na carreira e outras não? Você trabalha há quantos anos e há quanto tempo exerce a mesma profissão com o mesmo salário e a mesma posição? Por que eu não cresço enquanto outras pessoas crescem nas suas carreiras? Essas são algumas daquelas perguntas que nós fazemos em algum momento da nossa vida profissional. E mesmo parecendo um quebra-cabeça complexo ou a famosa sorte, no final das contas tudo tem a ver com comportamento. Um estudo realizado pela pesquisadora Reminal Barra, professora de comportamento organizacional da London Business School, chamado O Paradoxo da Autenticidade, fala de uma tensão que existe em cargos de transição de liderança. A maioria dos profissionais se questiona a respeito de seus objetivos, entre ser autêntico e adaptar-se às demandas e expectativas do ambiente profissional. E é isso que muitas vezes nos faz questionar o que de fato nos faz crescer. Fazer o que nos espera ou o que esperamos de nós? Segundo a pesquisadora, muitas vezes somos ensinados a buscar uma autenticidade como um valor supremo. No entanto, ela traz que ao invés de ser uma questão de ser quem você é, a autenticidade é mais sobre se tornar quem você aspira a ser. Não é apenas uma questão de sonhar alto, mas sim de traçar um plano concreto para chegar lá, atuando diretamente no que você busca ser nos próximos anos. E isso influencia tudo nas suas escolhas, aprendizados, desenvolvimento e partilha. a ideia é que você se aproxime cada vez mais do cargo que almeja. O paradoxo surge quando os profissionais se veem presos entre a necessidade de se adaptar às expectativas e a vontade de permanecer fiéis a essa ideia de autenticidade. E ela diz com todas as palavras, abre aspas, sentir-se uma fraude é um sinal de crescimento. isso porque crescer é, antes de tudo, ser alguém que você ainda não é, mas busca ser. E não falamos de pessoas, falamos de cargos, posições e referências. Então, para responder a pergunta inicial, por que algumas pessoas crescem na carreira enquanto outras não? Bem, eu diria que crescer é sobre fazer escolhas estratégicas, metas claras e permanecer fiel aos seus valores e objetivos. Arrisque e, principalmente, entre na sua zona de desconforto. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas sugestões de pauta para a TV Cachoeira, pelo Facebook ou pelo WhatsApp ou diretamente para mim, no Instagram G. Tomazetti Consultorini. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Isso aí! Importante pensar sobre carreira, sobre a nossa profissão, sobre onde queremos chegar. Você ficou com uma dúvida? Gostaria de sugerir um tema para a Grace para que ela falasse mais sobre isso aqui no NTSU. Manda sua sugestão para a gente também aí no nosso WhatsApp ou você que está nos acompanhando por meio das nossas lives no Facebook, no YouTube. A sua sugestão pode ser trazida também como um tema do quadro Minha Carreira que, quinzenalmente, está no ar aqui na telinha da TV Novo Tempo no nosso telejornal NTSU. E o WhatsApp para você mandar o seu recado é o 519-9769-7129. Na semana passada aqui no NTSU a gente falou de literatura, sobre a importância do livro e do papel da biblioteca. Agora a gente fala de uma amostra sensacional que ocorre em Porto Alegre. Foi aberta ao público uma amostra que reúne as primeiras edições e obras raras da literatura na Biblioteca Pública do Estado. A amostra é uma verdadeira viagem pela história da literatura ocidental. Reúne quase 400 obras do acervo privado do médico gaúcho e amante dos livros Gilberto Schwarzman. Desde a adolescência ele coleciona edições raras de obras-primas, publicações que vão desde o século XVI até os tempos mais recentes. Aqui nós temos representados provavelmente os grandes clássicos da literatura de todos os tempos. A Divina Comédia do Dante Alighieri, a Ilíada de Homero, o Dom Quixote de Cervantes, as Mil e Uma Noites, Ulisses do James Joyce, as obras do Kafka e as obras de Proust. Para expor essas raridades, Schwartzman se valeu do olhar e dos textos do escritor e crítico literário argentino Jorge Luiz Borges. O nome Babel Finita é inspirado num conto dele chamado A Biblioteca de Babel. Que é um conto do Borges em que ele fala sobre uma biblioteca que representa infinitos hexágonos em que o dia que o homem desaparecesse da terra ela seria o testemunho da nossa passagem por aqui. Depois de ser apresentada na Academia Nacional de Medicina e na Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro a exposição chega à Biblioteca Pública do Estado repaginada. É o sul finito de Borges com curadoria de Facundo Sarmiento e ilustrações de Zorávia Betiol. As exposições são muito importantes para fazer essa parte de atração do público. Nós sempre apostamos nesse segmento para fazer essa atração e fazer o estímulo à leitura. E a exposição também usa tecnologia para trazer interatividade. Agora, por exemplo, vou ter oportunidade de conversar com o Borges. Olha só. Borges, gostaria de saber o que você está achando dessa exposição aqui na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. É a inteligência artificial dando vida ao escritor que faleceu em junho de 1986. Também são exibidos vídeos com trechos de entrevistas dele. Você imagina que a gente está juntando obras de 1.500, de 1.600 e trazendo a tecnologia dos dias de hoje. Então, isso certamente vai atrair muito esse público mais jovem que vai se divertir com essa brincadeira, com essa questão da tecnologia misturada com a literatura. Cada estante representa diferentes momentos da história literária e a brasileira ganhou uma sessão especial. Aqui tem edições raras de autores como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e muitos modernistas. Ao lado, uma sessão de arrependimentos. É uma seleção de obras prontas para serem impressas e chegarem ao público e o autor tem os seus arrependimentos. O que ele fez de mudanças? Então, tem belos exemplos ali e uma joia rara, digamos, da coroa gaúcha que é um original do Érico Veríssimo A Volta do Gato Preto. Todo ele original com as correções que o próprio Érico fez antes de mandar para o prelo. Grupos podem agendar visitas. Nós estamos recebendo grupos diversos. Podem ser de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos, enfim, quaisquer grupos podem agendar a visita. Teremos mediação aqui na exposição e também visita guiada na biblioteca como um todo. A mostra fica em cartaz até 29 de junho, de segunda a sábado. A entrada é gratuita. Fica aí, né? Uma bela sugestão de passeio, tanto um passeio em família quanto para as escolas especialmente, para levar a gurizada, para conhecer aí livros raros, né? Da nossa literatura, algo tão importante. Bom, nós vamos voltar a um assunto que nós começamos mais cedo aqui. Falamos que tem muita gente hoje com pouca idade, jovens, com dor no joelho, dor nas costas, dor no pescoço. Parece aí uma epidemia de dores, né? Então, atenção jovens senhores, como nós prometemos, o Bernardo Miller volta para a segunda parte do conteúdo com orientações e exercícios para evitar as dores crônicas com o fisioterapeuta Robson Petruzzi. A gente está de volta aqui nesse bate-papo com o professor Robson Petruzzi falando sobre jovens com dores crônicas. Professor, tem uma relação também da postura desse jovem. A gente vê muito as pessoas sentadas olhando o celular, talvez numa condição propriamente mochila, indo para a escola, muito pesado, o pai pede, reduz esse peso. Como é que fica essa questão da postura e toda essa carga toráxica da pessoa? Nós temos em mente hoje que existem conceitos de má postura. Muitas vezes o que é a postura ideal? Então, a gente lê muito sobre isso. O importante é que a gente prepare o indivíduo para que ele tenha, consiga suportar as suas demandas do dia a dia. Então, muitas vezes o que é uma má postura errada para ti pode não ser uma má postura para o teu colega. Então, nós precisamos preparar o indivíduo para que ele consiga suportar essa demanda. Ou seja, se tu vai lá carregar um peso, se tu vai carregar uma mochila, que tu prepare o teu corpo, que tu fortaleça essa musculatura, mas que tu não deixe de executar aquele movimento. Então, que tu tenha músculos fortes, que tu tenha articulações bem trabalhadas para que tu consiga fazer o movimento sem ter prejuízo para o teu corpo. Isso é o fundamental. Ok. Quem frequenta academia, crossfit, musculação como um todo, até o próprio funcional, sente uma dor na lombar, sente uma dor em uma articulação e sente uma dor mais excessiva, mas não quer abrir mão dessa academia, desse exercício físico. Qual a dica para manter o cuidado e não acabar estragando ou piorando ainda mais a situação? O importante é que ele não tome resoluções, esse aluno, ou esse praticante da atividade física, ele não tome resoluções por si próprio, certo? Ah, porque ele viu o Joãozinho fazendo um exercício, ele vai fazer igual ao Joãozinho. Não, que ele se valha da informação do instrutor, do profissional que está acompanhando ele, seja ele numa fase de atividade física já sem a presença de fisioterapeuta, já esteja com um professor de educação física, por exemplo, ou se ele estiver numa fase de recuperação com a presença do fisioterapeuta, mas que ele faça os exercícios de acordo com o seu objetivo, que ele não deixe de praticar atividade física porque ele tem uma dor, mas que ele consiga fazer com que o seu corpo faça a demanda de uma outra forma. Ok, vamos mostrar mais alguns exemplos de atividade que facilitam essa articulação e se você sente algum tipo de dor, eles podem te ajudar o professor Robson para demonstrar. Vamos demonstrar um movimento bem fácil de executar, eu vou usar aqui a bola, certo? Mas em casa você pode usar uma cadeira, a bola ela facilita porque a bola ao mesmo tempo ela te causa um pouco de instabilidade, certo? Então ela provoca o teu corpo a se manter com equilíbrio. E eu posso usar um bastão, o indivíduo em casa pode usar um cabo de vassoura, certo? Vamos sentar na bola, tu vai manter teu tronco em 90 graus, sua coluna ereta, vai fazer uma extensão dos braços, levar o bastão à frente e tu vai fazer um movimento de rotação do teu tronco, para trabalhar a tua amplitude. Então tu vai girar para um lado, vai trazer até o meio e vai girar para o lado contrário. Qual a importância desse movimento? A nossa coluna, ela precisa fazer esses movimentos de rotação, ela precisa ser provocada nesses movimentos para que tu tenha fortalecimento de musculatura para a vertebral e tu consiga fazer os teus movimentos que tu faz no dia a dia. A gente faz muita rotação no nosso dia a dia. Muitos movimentos laterais, seja se dirigindo, seja se movimentando na rua, então nós precisamos trabalhar essa musculatura para que tu tenha uma boa demanda. Então, é um exercício fácil, um exercício simples que tu vai fazer em casa sem dificuldade nenhuma. Robson, e se a situação está mais grave com essa pessoa, procurar um auxílio de um profissional? É, a gente sempre diz assim, consulte, venha, faça uma avaliação com o fisioterapeuta, se você quer começar uma atividade física, se você está com alguma dor, se tem alguma lesão, então faça uma avaliação, é importante a gente ver o que está causando essa dor, por que da dor, para que você não deixe de fazer suas atividades, você não deixe de ter prazer em uma atividade física e consiga ter uma qualidade de vida muito boa. Obrigado, professor, pelos ensinamentos, deixando o recado aqui no NTSOL. Estamos à disposição, e sempre as ordens da emissora. Tá certo, Daniel, a gente sai aqui da Petruccio Fisioterapia com essas dicas, principalmente para os jovens que estão sentindo aquelas dores nesse início de vida. Isso aí, em todas as etapas da nossa vida é fundamental que nós nos exercitemos, mas especialmente quem é mais jovem, aproveite essa etapa para fortalecer a musculatura, a estrutura óssea, até para que a gente possa, quem sabe, chegar na nossa idade mais avançada com uma boa qualidade de vida, com o corpo em ordem para desfrutar, portanto, desse momento. Vamos agora para mais um bloco de interatividade ver aqui os recadinhos de quem participa, de quem faz o NTSOL junto com a gente. Nós convidamos você de casa a fazer o NTSOL junto com a gente aqui todos os dias, por meio do nosso WhatsApp, por meio das nossas lives. E o povo está respondendo aqui, viu? Quero mandar abraços aqui para o pessoal que está participando por meio do nosso Facebook. O Adroaldo, Vivian Machado, mandando boa tarde. Obrigado, Adroaldo, pela companhia. Suzana Hernandes, Reni Lima, a Ângela Pribe, está celebrando aqui que o sol voltou a aparecer aqui no Rio Grande do Sul e em Cachoeira do Sul. Hoje um belo dia de sol com uma temperatura assim bem agradável, né, Ângela? Obrigado aí pela participação. A Sandra também está com a gente, ela, o Everson e o Edson, a gente agradece aqui pela companhia. No YouTube está com a gente a Lucy Mary, o Claudiano, Nazareno, obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos aqui para a tela. A Conceição Rodrigues está participando no nosso WhatsApp e ela diz aqui, vergonha, saúde pública em Cachoeira. Dois postos no bairro Marina, outro no Quinta da Boa Vista, mas nenhum tem pediatra e nem exames, diz aqui a Conceição. Obrigado, Conceição, pela participação. Se tiver mais algum detalhe, né, sobre os exames aí que eram necessários e que não foram providenciados, manda para a gente para buscarmos mais informações, tá bom? A Bia também está participando, moro na rua João Antônio Miller e do lado da minha casa tem este terreno. O mato tomou conta, estou preocupada com o mosquito da dengue, ainda mais com estas chuvas. Obrigado, Bia, pela participação. Pois é, né? Choveu bastante, então tem o risco agora da proliferação do mosquito, especialmente se teve algum tipo de água parada, algo assim, mas nesse caso específico de vegetação é um criatório quase natural, dá para a gente dizer assim, né? Então, realmente é bem preocupante e a gente chama atenção aí da prefeitura para potencializar aqueles mutirões de combate à dengue, passar pelos bairros, os terrenos baldios aí que por vezes o povo descarta também o lixo de uma maneira incorreta, é importante fazer essa fiscalização, né? Quem mais? A Ivone Fux está participando com a gente. Esses são os meus trabalhos. Obrigado, Ivone, pela participação. Aliás, Ivone, obrigado por mandar aí essas fotos e eu aproveito para destacar para a nossa audiência, nós falamos ontem aqui no NTSU sobre um belo trabalho, um projeto de bordado aqui em Cachoeira do Sul. É um projeto que tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, uma lei de incentivo à cultura e muito bacana, está fazendo muito a diferença aqui em Cachoeira do Sul. Para quem perdeu essa reportagem que nós exibimos ontem, ela também já está disponível em todas as nossas redes sociais, você pode rever aí no Instagram, no YouTube, no Facebook e compartilhar aí com os amigos também ou quem sabe até mesmo se inspirar para fazer alguma produção como nós mostramos ontem. Olha aqui, essa aqui é para se inspirar para o povo resolver o problema, é a mensagem da Eliane, a rua Antônio Gomes de Campos, bairro Otaviano, está intransitável, um verdadeiro horror, diz aqui a Eliane. Olha só, essa rua é realmente uma rua que historicamente tem muitos problemas, tem um trecho ali que tem o calçamento, outro trecho que tem calçamento pela metade e esse outro trecho aqui que não tem calçamento algum e historicamente é assim ó, um festival de buracos. Mais uma vez aí essa situação ela se repete, choveu bastante, então tem muitas poças, dá para a gente ver ali que tem uma valeta que atravessa toda a estrada, um açudezinho no lado, então precisa aí que a Secretaria de Obras também corra, acelere, para que as manutenções sejam providenciadas o mais brevemente possível. Obrigado Eliane pela participação. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui, a Jussara Bittencourt, atividade do grupo Felizidade do Crass, muito bom, participo e recomendo, diz aqui a Jussara. Que coisa boa Jussara, obrigado pela participação, um abraço aí para todos os participantes do grupo Felizidade do Centro de Referência e Assistência Social, aí o povo se reúne, eu imagino que tem aquela descontração, para bater papo entre amigos e fazer uma atividade física, fazer ali alongamento, que faz bem para a saúde, faz bem para as emoções também, muito bom, obrigado Jussara, quem mais? Paula Brito também está participando com a gente, minha amiga Maria Fernanda veio me visitar, olha aí que legal, obrigado Paula pela participação e um abraço aí para Maria Fernanda, que também está nos acompanhando. Bom, muito obrigado a você que interagiu com a gente, que mandou o seu recadinho, que contou o que acontece aí na sua região, obrigado pela participação. O NTSU de hoje vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, fique com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, nós voltamos a nos encontrar amanhã a partir do meio-dia, até lá, tchau. Tchau. Tchau.